Irmãos e Irmãs, vamos a mais um passo da Pastoral da Sobriedade, o Orar e Vigiar. É o nono passo. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Eu sou agente da Pastoral da Sobriedade da Catedral de Colatina, Paróquia Sagrada do Coração de Jesus. Colatina é um município com 123.400 habitantes, situado na região noroeste do estado do Espírito Santo. Então, me apresentei, vocês se estiverem reunidos, também se apresentem um para o outro, né? Para que a gente se conheça, tem que se conhecer, saber por que a gente está presente neste encontro de autoajuda da Pastoral da Sobriedade da Igreja Católica. Vamos começar essa reunião com o nosso canto. Admitir, confiar e entregar, arrepender-se, confessar e renascer. Reparar, professar a fé, orar e vigiar, servir, celebrar e festejar. Olha, hoje vamos vivenciar o nono passo da nossa caminhada, o horário e vigiar. Nós sempre nos reunimos, começando a nossa reunião também, nos cumprimentando com o nosso lema. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Diga cada um para o outro aí, sobriedade e paz. O outro responda, só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Olha, nós temos que ser perseverantes nessa nossa caminhada para a sobriedade, para o autodomínio, o autoequilíbrio. E para isso, nós temos que ficar fortalecidos para resistir às tentações de recaída. Se formos pessoas orantes, nós não vamos recair. Se nós ficarmos vigilantes. Por isso, temos também o passo, orar e vigiar. São vários passos, doze passos, e o orar e vigiar é para isso. Oração e vigilância, porque o tentador está presente na nossa vida. O milagre da recuperação acontece na perseverança, da oração e da vigília. Nós estamos reunidos e vamos nos benzer, porque precisamos da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o nosso Deus uno e fino, um mistério que não cabe a gente questionar. Vamos rezar juntos agora? Agora, a oração do programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los. Liberta-me. Senhor, confio em Ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos. Espero em Ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso os meus pecados e, publicamente, peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absalve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, professo que creio. Na Santíssima Trindade. E peço a ajuda da Igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa, Vossa Mãe e Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, temos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a Sobriedade cristã, emanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor, pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Mais uma vez, Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. É uma ejaculatória importante. Você está se dirigindo a Cristo Jesus para que Ele nos dê esse livramento dos vícios, pecados, imundícias, dependências. É, e Deus pode fazer isso. Pode nos livrar do mal. Bem, hoje estamos reunidos para vivenciar o nono passo do Programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade, Orar e Vigiar. Rezemos três vezes. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo, orar e vigiar neste Programa de Vida Nova. Programa composto de doze passos, baseados na Palavra de Deus e na Pedagogia de Jesus Cristo, nosso Libertador. A reflexão e a vivência desses doze passos nos levam a uma conversão, ou seja, uma nova maneira de viver. Vai nos libertar de nossas dependências. O processo é longo, árduo e vai depender da sua perseverança, do seu envolvimento, da sua permanência nesses passos. Estaremos, então, aqui, durante toda a semana, lembrando desse passo. Todos os dias temos que lembrar do passo da semana, que começa no domingo e vai até o sábado seguinte. Estamos vivenciando cada um dos doze passos do Programa de Vida Nova proposto pela Pastoral da Sobriedade. No primeiro passo, admitir, iniciamos a caminhada. Admitindo nossas dependências, vivenciamos o segundo passo, confiar, o terceiro, entregar, o quarto, arrepender-se, o quinto, confessar, o sexto, renascer, o sétimo, reparar. E no encontro da semana passada, vivenciamos o oitavo passo, professar a fé. Hoje estamos reunidos para o nono passo, orar e vigiar. Deste Programa de Vida Nova, que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Fiquemos de pé, quem puder, né? Quem puder, fique de pé, quem não puder, pode ficar como está mesmo. Para ouvir o que Deus nos fala no passo, orar e vigiar. É a leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículos do sétimo ao onze. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade, uns com os outros, sem murmurar. Cada um viva de acordo com a graça recebida. E coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala, seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Reflexão sobre essa leitura. Para orar e vigiar, a fim de não cair em tentação, é necessário ser uma pessoa moderada e sóbria. Praticante da oração diária, no amor mútuo, conservar o amor de Deus em nós significa amar também o irmão. Somente na pedagogia do amor de Deus é que nos libertamos dos pecados, das imundícias, das dependências. Um homem orante é um homem hospitaleio. Acolhe incondicionalmente, principalmente os necessitados, e o faz sem murmurar. Uma pessoa orante vive de acordo com a graça recebida de Deus e se coloca a serviço dos irmãos. Porque é Deus que nos concede a graça de orar e servir. Não basta falar do amor de Deus, é necessário vivê-lo através da oração colocada em prática, isto é, o serviço fraterno para que em tudo Deus seja glorificado. É Jesus quem nos ensina a orar e vigiar. Jesus, antes de qualquer atividade, primeiro orava, dialogava intimamente com o Pai, estando assim fortalecido na oração e na vigilância para não cair nas armadilhas do tentador. Rezar sozinho é fácil, difícil, é orar em família. Por isso a oração familiar e comunitária agrada muito mais a Deus. A graça de Deus pela oração circula em nós e na nossa família, quando temos a humildade de orarmos com os irmãos. Tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor em oração, Ele nos concederá. Vamos clamar para que Ele nos dê a sobriedade e a paz que precisamos, só por hoje, graças a Deus. É o nosso lema, hein? Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Agora temos a oração espontânea, o momento da oração espontânea. Eu quero fazer a minha. Você faça aí. E ao fim, diga, Senhor, escutai nossa prece e dai-nos a sobriedade. Obrigado, Senhor e meu Deus, por me livrar do etilismo. Obrigado, Senhor, por me dar essa segurança, por fazer esse milagre na minha vida. E faça também esse milagre na vida daqueles que precisam, que estão conscientes de que vivem na dependência, vivem na escravidão, vivem na imoralidade, na imundície dos vícios, dos pecados, dos males que afetam não só essa pessoa, mas a família e os amigos. Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Na sua misericórdia infinita, ele acolhe e atende a todas as nossas orações. Vamos nos preparar para o momento da partilha. Bem, o momento da partilha é na reunião presencial. Aqui nós estamos de forma virtual. Mas eu explico para vocês. Na partilha, dissolve-se o grupo maior, o grupão, e formam-se pequenos grupos para deixar que cada um se pronuncie durante quatro minutos e responda a uma pergunta relacionada ao passo do dia. Essa pergunta que nós temos aqui é como é para você ser perseverante na oração? Então, o coordenador do grupo, da partilha, se apresenta, segue uma ficha do passo do dia e informa que todos têm voz de vez, até quatro minutos para falar. Os demais vão ouvir. É necessário manter a disciplina e o sigilo sobre tudo que é repartilhado. Após essa reunião menor, todos os grupinhos voltam para o grupão. É o retorno. Nos cumprimentamos de novo. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. O coordenador fala. Sobriedade e paz. E todos respondem. Só por hoje, graças a Deus. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Olha, a experiência de vida de cada um de nós pode servir para que outras pessoas conquistem a sobriedade, o equilíbrio. Então, pode ser aberto um espaço para o depoimento de alguém que tem uma mensagem importante a falar àqueles que não conquistaram ainda. A sobriedade. Aquele que conquistou, que conseguiu, pode dar um exemplo, seu testemunho, como foi que conseguiu se livrar do álcool, das drogas, do tabaco, da novela imoral, antifamiliar. Como é que você conseguiu se livrar disso? Eu, graças a Deus, consegui. Quantas pregações eu ouço dos nossos queridos padres, do nosso professor Felipe Aquino, fazendo seu trabalho de evangelização. Quantas instruções eu estou tendo, ao invés de estar bebendo, ao invés de estar fazendo outra coisa que não é de Deus. Bem, agora nós temos o momento da oração da sobriedade, propriamente dita. É um resumo daquela oração inicial. Vamos lá, então. Senhor, admito minha dependência, sei que minha libertação não será imediata, dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em ti, entrego minha vida em tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no teu espírito, sendo uma criatura nova. Para reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar, para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos. For uma vida plena, sem males e sem drogas. Vestejar cada dia de sobriedade, só por hoje, graças a Deus. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo. Piedade Redentora de Cristo. Dai-nos a sobriedade. Rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Deus da vida que se revela em Jesus Cristo, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade, agora e para sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. Acessam o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, e temos também o Instagram, paulorobertomaciel6.